Elon Musk sai em defesa de Trump após essa condenação nos Estados Unidos. Elon Musk disse o seguinte, quanto mais injustos os ataques da justiça a Trump parecerem ao público, ou serem de fato, mais ele subirá nas pesquisas, afirmou. E ainda disse mais, se um ex-presidente pode ser condenado criminalmente por um assunto tão trivial, motivado pela política e não pela justiça, então qualquer pessoa corre o risco de ter um destino semelhante, comentou o Elon Musk, que é uma questão real, realista. Aqui no Brasil, uma motivação política, tornaram o Bolsonaro inelegível. Por uma reunião, porque falou lá do sistema de votação e tal, está inelegível. Por oito anos, depois por não sei o que do 7 de setembro, está inelegível. Perante a opinião pública, o que estamos vendo, Bolsonaro cada vez mais forte. O mesmo parece estar acontecendo nos Estados Unidos, quebrando o recorde de arrecadação Donald Trump rumo a uma provável vitória nas eleições deste ano. Você acha o que a respeito do Elon Musk tem razão? Qual a sua opinião sobre este fato, a condenação de Trump, o que disse Elon Musk e o futuro das eleições nos Estados Unidos? Obrigado. Obrigado.